Eita, olha aí! Olha lá, ele mandou lá, olha lá, a gente falou, a gente... Não! Ah, o Wellington mandou... Mandou 200! Olha lá, voo de Mavic, hein! Voo de Mavic, hein! Caraca! E aí, a gente pode decolar aqui? Daqui a pouco? Eu decolo, eu decolo. Você decola? Não, não tem muito risco, né, cara? Porque o drone voa sozinho. Exatamente, voa sozinho, praticamente. Vai ter um voo daqui a pouco, então, Wellington, pra você que mandou aí o superchat, eu preciso preparar tudo aqui, mas daqui a pouco eu preparo aí e muito obrigado pelo seu superchat. Agora teve outro aí, viu? Aliás, falar em drone... Tejada, vê se você pega a imagem aí, ó, aqui, ó. Tá armado já o negócio aqui. Tava vendo se tem atualização de... de firmware pra fazer, mas tá tudo certo. Tem GPS aqui dentro, né, mas... mas tá pronto. Se tiver a imagem aí, põe aí na tela, Tejada. Chegou. Chegou? Põe aí. Olha lá. Tamo aí, ó. Vamos visitar a mesa do... do senhor Rafael ali do lado. Vou torcer pra não morrer aqui. Vamos... A gente sempre torce, né? Essa... Essa hélice não é de fibra, não, né? Essa não. Ih, peraí que eu tenho que fazer a autenticação aqui. Ih, rapaz. Olha lá, tá vendo? Ó, zona de autorização e tal. Sempre tem que fazer. Peraí, volta pra gente aqui. Comunhas airport. Authorization zone unlock. Volta aqui pra gente, Tejada. Deixa eu pôr o número aqui, peraí. Meu parque, senhor. Aí, ó. De boa, lá. De boa, Júlio. De boa. Tá no automático aqui, no caso, né? Aí, ó. E vocês estão vendo a imagem espelhada do iPad aqui, né? No caso. E aí, ó. Aqui do lado, ó. Pederneiras. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, ó. Olha lá, ó. Tem. Olha ele aí. Eu vou pôr no modo de exploração aqui, ó. Aí, ó. Close na barba. Fecha aqui na minha barba. Fecha aqui. Muito bom. Ele tá aí do lado, ó. Com o seu retorno ali. Mas deixa eu pousar ele aqui. Que nós vamos... Lá embaixo. Não! Você é doido, menino? Ai. Pô, volta aqui pra gente, Júlio. Ai. Ele quis pousar pra baixo ali, ó. Exemplo, hoje, algumas outras marcas aí, como o Rubson. O Fimi A3, acho que não é o caso. Mas ele já tem baterias inteligentes. E aí, ela mesmo se descarrega, né? Sozinha, se tu ficar algum tempo sem usar. Mas se a tua bateria não fizer isso, é só tu guardar ela ali, digamos, com uma meia carga, né? Voa o drone até chegar a 50%, 60%. E aí, tu pode guardar a tua bateria aí tranquilo. O Will já fazendo graça. É, tá fazendo graça lá. O Will já tá subindo o drone. Ele tá lá na parte de fora aqui do... da produtora aqui. Que tem, tipo... Não é bem um jardim, né? É um gramado dele. É que o GPS tá fraco, então o drone limitou a atitude em 3 metros. Olha lá, o obstáculo, sei lá, o que é sensor, né? Nesses sensores pra fazer o que elas querem. Na verdade, não é assim. Eles estão pra auxiliar. E aí, tá vendo imagem agora. Tá subindo agora. Se você cortar pra lá, até já. Agora tá subindo, tá subindo bonito, hein? Olha lá. Já vi a rua ali, as imediações aqui da... do Brooklyn. O Will tá voltando aqui, então ele vai controlar daqui de cima. Mas ele conseguiu fazer o drone subir. Tava com um bloqueio ali. Tá muito chato. O satélite, né? Ele demora muito pra pegar os satélites. É. Uns 5 minutos ali, ele precisa de mais de 10 satélites, né? Senão ele não voa com precisão. Agora vocês estão vendo que ele tá 500 metros de... 500 metros de... Não, a altitude tá louca, 500 metros. É a altitude máxima, né? É uma zona que você pode subir até 500 metros. Você tem 15 satélites agora conectados, é isso? É isso, é isso. Não, ele tá a 70 metros de altura, 2 metros de distância, né? Quando eu li, eu falei isso acontecendo. Depois você escuta o que você falou. Porra. Ele é até... 500 metros. Tá, eu vou dizer que no passado, testando lá, ó. Antigamente, antes de ter regulamentação, na época do Spark ainda, eu subi 500 metros com o Mavic Pro original. Mas nada seguro, né? Nunca mais fiz isso. Mas tava aí, ó. Tamo voando aqui, ó. Ao vivo, em live. E eu vou deixar você voar um pouquinho, Danete. Você nunca voou o drone aqui? Melhor não, né? Não tem problema, não, ó. Não tem nada errado na configuração que ele tá. Ó, aqui você vai pra frente, vai pra trás, gira ele. Ó, vai pro... WSAD aqui, ó. Vai pra frente, vai pros lados. Atrás vai girar, não. E aqui você gira, ó. É só não subir, não descer, que aqui onde ele tá... Ah, mas eu não sei nem como é que sobe, desce. É tranquilo. Tem erro não, agora o Danete pilotando, ó lá. Aqui eu vou pra frente, certo? É isso aí. Tá. Esse aqui faz o quê? Esse aqui. Esse aqui o quê? Esse aqui faz o quê? Esse aí gira. Gira, sobe e desce. Mas eu não vou... Se eu vier pra cá, ele gira. É. É isso aí. Ah, eu só não vou subir e descer, né? Pra você tá no modo... Põe no modo Cine aqui, ó. Que aí ele faz movimentos mais suaves, aí. Velocidade baixa. E aí você tem o controle do gimbal atrás, no seu indicador esquerdo. O indicador esquerdo... Ou é o direito. Eu nunca sei, eu sempre confundo. É esse aqui mesmo. Aí você tem o controle do gimbal. Ah. Olha lá, o Danete piloto de Maquita. O outro, Felipe. Olha eu na varanda. Olha o outro. Vai bater na bola vermelha. Não, cara. Bola vermelha. É o sinal de hack ali, pô. Pera aí. Olha lá, que imagem bacana. Se filmar a minha casa, eu saio pulando aqui. Eu não sei onde é a sua casa. Onde tá a ponte de saída aqui? A ponte de saída tá lá, depois daquelas torres. Mas você não vai conseguir chegar até lá. É. Aí tá meio que no limite. Já fica voltando por aí, porque senão vai perder o sinal. Cuidado, Danete. Não vai roubar nenhum avião, hein, Danete. Não, ele tá numa área tranquila. Aliás, o aplicativo alerta se tiver avião passando perto, né? Na verdade, se tivesse uma rota com uma possível colisão com o avião, nem decolar podia. Então, é bem tranquilo. Ah, ali é o cartório que negócio azul, né? É, exatamente. Cartório exagerado, viu? Cartório parece um boate. Eu achei que era luz ultravioleta, né? Não, parece um boate esse cartório aí, hein? Cartório esquisito. Aqui já é o loop aqui embaixo, ó. Vai até o metrô ali, ó. Ah, o metrô tem o metrô ali, ó. Vai pro outro lado, pro outro lado. É pra cá, né? Não, pro outro lado. Vai ter um ali, ó. Não, mas vai pro outro, que esse aí vai perder o sinal. Mas esse aqui tá mais perto, você sabe. Aí desce a câmera ali, ó. Tô dizendo, pega só o tubo de ventilação ali do metrô. Desce a câmera agora. Subindo, ó lá, descendo. Ó lá. Olha aí, ó, o apartamento que eu morava ali, ó. Verdade, né? Aquele azul ali. Aí dá um zoom lá no metrô. Vai dar zoom. Toca no óclinho aí na tela. Óclinho. Do lado do botão de gravar. Aí. Aí agora ele vai habilitar o modo de zoom. Aí você tem um X, tá vendo? Você vai apertando ali pra dar o zoom. Sim. É. Até aí é digital, mas a qualidade da imagem se mantém excelente. Olha lá. E aí você vai dando. Até quando chegar em 7X, ele muda a câmera. Aí 4X ainda é digital. Aí 7, ele muda a câmera. Que é uma lente bem mais escura, né? E o foco tá no manual. Só tocar aqui embaixo, na florzinha aí, que você põe no automático. Aí é F. Mas leva a câmera pra cima, né? Pra ficar menos escuro. Pegar uma área mais clara. Lá no meio da cidade. Ó lá. Vai devagarzinho. Pegou o cruzamento. O que travou a imagem é o retorno aqui do estúdio, não é o iPad. O iPad tá normal. Ó lá. A imagem você consegue, cara. É muito bom esse zoom. De noite ainda, né? Com zoom de 7 vezes. Ó o povo correndo pra toda essa rua. É, você vai pegando os flagras da cidade, né? Ele vai até 14X, né? O zoom. Até 28X, né? Eu vou monitorar esses dois emelhantes aqui, ó. Caramba, eu tenho medo disso, tenho medo disso. Você nem sabe que um drone tá pegando uma imagem legal de você, né? Mas prefiro usar pra explorar a natureza, é mais legal. Aí volta pra outra câmera, pra você ver se você não tá passando perto de um prédio, né? Porque você tá andando aí, ó. E você tá com o zoom no talo. Outra câmera, é, vou tá o zoom isso. Tira o ócrim aí, o binóculos. Aí, aí você tem a perspectiva geral, né, aberta. Não tem um prédio dessa altura aqui. Ah, não, mas é só, né? Pra garantir, né? Eu sempre fico um pé atrás. E aí, Rafael, o que você tá achando desse voo do Nanete? Tô todo cagado aqui. Você tá o quê? Você tá com medo? Deu fazer coisa errada aqui? Olha, a menos que tenha alguma falha do sistema, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa nesse voo limitado que ele tá fazendo. Mas o que você acha, Rafael? Fala aí, manda a réu. Na verdade, o que ocorre, né? Aquilo que a gente tava falando antes ali. Se a gente for analisar os limites, de fato, legais, né, é um voo arriscado. Mas é como eu falei, no momento em que tu pegou o drone e tu subiu, tu tá assumindo uma responsabilidade. É isso aí. Então, tu tá fazendo o voo e é aquela coisa, se acontecer alguma coisa, vai ter consequências. Se não acontecer nada, o drone vai pousar aqui e a gente vai dar tchau depois pro pessoal aí. É isso. É isso que eu tô torcendo, viu? Inclusive, não. Não vai ser diferente não, cara, pelo amor de Deus. É isso aí, tá aí. Não sei nem voltar, cara. Deixa eu voltar aqui. Tá aí. Eu sei onde que tá o metrô ali. Agora eu não sei. Olha aí. O cara já vai bom. Os meus movimentos estão muito mais devagar que o teu. É que eu coloquei no modo mais devagar, né? Pronto. Já tô aqui. Pronto pro pouso. Pronto.